O nosso esforço é no sentido de tirar do eixo do Centro-Sul essa discussão, trazê-la para um olhar, uma luz regional, a partir do Nordeste, Pernambuco tem todas as condições de sediar esse evento, e a partir daqui trazer cabeça e inteligência na área da academia, na área técnica, na área governamental, no Executivo Federal, para que a gente possa discutir caminhos e soluções estruturadoras para a questão do meio ambiente, a partir da biomassa, das eólicas, da hidroeletricidade. Se desse fólio nós conseguirmos afirmar o RenovaBio, que é o grande programa nosso, é esse do RenovaBio. A gente entende que o RenovaBio, discutido no governo federal e ainda não aprovado, será um vetor importante e estruturador para que a biomassa, sobretudo a biomassa renovável, se afirme no mundo econômico e no mundo social do país.